Olá, sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil e estou novamente na obra do Carlos depois de uma concretagem que foi feita ontem da Laje. E eu vou falar um pouquinho novamente mais sobre os corpos de provas que são moldados em obra durante a concretagem como amostragem para depois serem rompidos. Então aqui tem um corpo de prova, são cilindros que vão para uma prensa que vai fazer o seu rompimento. Nessa prensa ela vai ter tipo um relógio que vai mostrando a força que está imprimindo em cima desse corpo de prova e constatando que a hora do rompimento, qual é essa tensão, qual é essa força que está fazendo em cima desse corpo de prova. Então aí nós vamos ter a garantia que tem um FCK que foi comprado e desejado. Nós temos vários, são quatro aqui amostras, porque é feito com 7 dias, com 14 dias e eu falei com 21, às vezes faz com 21, mas é fundamental que seja feito também com 28 dias. 28 dias é o que a gente tem como já um concreto praticamente com mais de 90% da sua resistência já adquirida, com 21 dias. Aproveitando aqui, vou falar um pouquinho sobre a laje, a laje aqui então foi feito o concreto ontem, ela foi escorada, nós temos aqui alguns escoramentos metálicos, ele é sempre colocado com menos, nesse sentido com menos de um metro e meio, então de acordo com a divisão do ambiente você coloca de um metro, um metro e meio, por aí, conforme essa distância. E aqui então foi colocado com os caibros, sempre no sentido contrário do trilho. Por quê? Porque o concreto até os 21 dias, ele ainda não adquiriu a sua resistência praticamente total. Então é fundamental que mantenha esse escoramento, porque o peso do concreto é muito forte. Então enquanto o concreto está mole, ele só pesa, só pesa na estrutura. Depois que ele endurece, ele começa a trabalhar como uma estrutura e mandar as cargas para as vigas laterais. Então aí sim pode-se tirar os escoramentos, porque ela mesmo já fica autossustentável. Ok pessoal? Mais uma grande dica, mais um lance legal. Vocês que têm gostado, façam seus comentários e continuem seguindo nosso passo a passo. Ok? Até o próximo vídeo.